A banheira de Nutella foi o divisor de águas? Foi um dos divisores de águas, assim, que transformou... Quando você cria o meme na internet, você é conhecido por aquilo. Até mesmo que não assistia ele, ou quem assiste conhece a foca na banheira de Nutella. Eu conheço gente que falava, ah, não sei o que é o Lucas Neto, a pessoa, quem é o Lucas Neto? Eu falei, banheira de Nutella? A pessoa já associa, porque virou um meme mundial isso daí. E o meme é, morre o artista, mas não morre o meme, né? Justamente, o meme é uma coisa que se perpetua, olha quantos memes se tem por aí. Foi ideia sua, o meme? Não, não, foi ideia dele, e na verdade muita gente critica ele, falando não sei o que lá. Primeira coisa, ah, tá desperdiçando comida. Primeiro, Nutella, gente. Nutella não é uma comida que vai fazer... Pô, é açúcar puro aquilo ali, né? Então assim, primeiro não é uma comida que, ah, alguém tá passando fome por causa de Nutella, não. A comida, ela é muito desutilizada no cinema, no teatro, pra, tipo, não prejudicar o ator, quem for participar. E a Nutella, na verdade, foi mais um... Tipo, vamos ver no que isso vai dar. E, na verdade, já tinha um youtuber da gringa que tinha feito, então ele não foi o primeiro. Tchau. Tchau.